Gravação iniciada, presidente. Retomando, então, a gravação, o julgamento dos processos do dia 23 de março, na sequência seriam os itens 33, 34 e 35 da pauta, contudo, há pedido de acompanhamento deles, porém, ainda, o patrono não compareceu à sala de espera. Nós vamos ao 36, então, depois retomaremos o julgamento do 34, 35 e 36, independentemente do comparecimento da patrona. O 36 é o processo de relatoria, conselheiro Elcio, Federal Mogul, Elétrical do Brasil. Então, com a palavra, relator. Bom, esse processo, só chamar atenção aí para os colegas, aqui no relatório tem vários detalhes que vão conduzir a decisão final. Então, é uma coisa que eu nunca vi aqui, houve uma resistência da DRJ em julgar o recurso contribuinte e bater o pé, bater o pé, até o fim, até chegar aqui para a gente. Então, eu vou ler o relatório aqui, ele é um pouco longo, não é muito, não. Mas tem alguns detalhes, eu peço que se quiserem acompanhar também pelo processo, não tem problema. Contratos de recurso voluntário interposto em contraposição ao acordo da DRJ, em que não se conheceu da manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte assim identificado, em razão da alegada inexistência nos autos de despacho decisório da repartição de origem, relativamente aos pedidos e declarações de compensação de créditos do IPI. Em 11 de abril de 2001, o contribuinte protocolizou na repartição de origem pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, abrangendo o período de apuração em janeiro de 2000 e março de 2001, relativos a insumos utilizados na fabricação de produtos destinados às áreas de livre comércio, nos termos das leis que regem a matéria. Na ocasião, o contribuinte informou o seguinte, Os pedidos referentes aos períodos de apuração 1-2000 a 3-2000 e 4-2000 a 6-2000 já se encontram acompanhados do pedido de compensação. O período de apuração 7-2000 e 9-2000 também se encontra acompanhado de pedido de compensação. No entanto, esse período utilizado o débito para compensação ainda apresenta um crédito de 268 mil. E nos períodos subsequentes de 10-2000, 12-2000, 1-2001 e 3-2001 apresentam respectivamente o crédito integral de 726 mil e 259 mil. E a recorrente também tem interesse na compensação e futuramente também será objeto de pedido de compensação. A partir de 31 de agosto de 2001, o contribuinte protocolizou pedidos de substituição, retificação de algum dos pedidos de compensação. Em 7 de maio de 2007, lavrou-se a informação fiscal de folhas 135 a 137, restrita ao período de apuração do 4º trimestre de 2000, em que se concluiu acerca da legitimidade dos créditos pleiteados, glosando-se parte deles em razão das seguintes constatações. Primeiro, no 3º de dezembro de 92 mil, o valor acumulado para cima de ressarcimento foi de 236 mil, 254 mil e 78, sendo que os demais créditos se compuseram o saldo credor de 1 milhão e 24,35272, já haviam sido objeto de deferimento de pedido de ressarcimento em períodos anteriores. Segundo, nos 3 de centros de dezembro de 2000, os créditos de 20 sumos eram respectivamente 20.795, 54 mil e 48 mil e o crédito passivo de ressarcimento do quatrimestre era de 360.490 e 28 mil. Ok? Você ouviu um barulho aí? Ok. Em 8 de junho de 2007, a repartição de origem prolatou o despacho decisório, 226 de 2007, com aprovação pelo delegado da unidade da conclusão externada pelo setor responsável, conclusão a essa amparada na informação fiscal acima referenciada, reconhecendo o direito creditório contra a Fazenda Nacional, a Federal Bogu Elétrico do Brasil, na importância de 360.490 e 28, para homologação da compensação dos débitos de pedido de compensação. Na sequência, em 9 de novembro de 2007, novas declarações de compensação foram protocolizadas pelo contribuinte da repartição de origem, em substituição a pedidos de compensação anteriormente formulados. Em 26 de dezembro de 2007, o contribuinte protocolizou novo pedido de substituição de pedidos anteriores de ressarcimento. Em 22 de abril de 2008, a autoridade administrativa de origem prolatou aquele despacho decisório inicial, ainda não tinha sido dado a ciência do contribuinte. Então, ela refez o despacho. Em 22 de abril de 2008, a autoridade administrativa de origem prolatou decisão no sentido de não aceitar algumas das declarações de compensação retificadoras, em razão do não atendimento de intimação, sendo aceitos os demais pedidos de revisão e cancelamento, manejados no mesmo processo. Cientificadas as decisões de origem, em 24 de 6 de 2008, os dois passos decisórios, o primeiro e o segundo que substituiu o primeiro, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade em 24 de 7 de 2008 e requeriu o reconhecimento do direito à compensação relativamente ao período de apuração de abril de 2001, junho e agosto de 2001 e março e abril de 2002, aduzindo a ocorrência de decadência do direito e a autoridade administrativa exigir os débitos declarados e de homologação tácita do pedido de compensação. Por meio do despacho número 21, de 21 de maio de 2013, a Delegacia de Julgamento, considerando que o despacho decisório 226-2007 somente teve eficácia para decidir acerca do pedido de ressarcimento, dada a omissão em relação às retificações das declarações de compensação ocorridas antes da ciência do contribuinte, decidiu devolver os autos à repartição de origem para prosseguimento da análise do processo, prolatando-se novo o despacho decisório, abargando expressamente a análise dos pedidos de compensação dos retificadores. Na sequência, por meio de um documento identificado como embargos, a repartição de origem devolveu os autos à DRJ, aduzindo que, embora o documento em que se decidir acerca das compensações não mantivesse a denominação despacho decisório, ele foi hábil a dar conhecimento ao contribuinte do reconhecimento do crédito e da homologação parcial das compensações, essas devidamente identificadas, não se justificando a prolação de nova decisão, razão pela qual o órgão jogador deveria prosseguir na apreciação da manifestação de conformidade. Tudo isso em prol dos princípios da informalidade e da economia processual, nos termos da autoridade administrativa. Em 23 de junho de 2015, a DRJ, mais uma vez, devolveu os autos à repartição de origem, alegando, primeiro, a inexistência da figura dos embargos no processo administrativo. Segundo, a inexistência de mérito em discussão. Terceiro, o não reconhecimento da autoridade administrativa do transcurso do prazo previsto na legislação para a homologação da compensação. No dia seguinte, a autoridade administrativa do direito devolveu novamente os autos à DRJ, aduzindo que, considerando a regra prevista no Decreto 79, em 235, acerca da matéria, decisão versus nulidade, a autoridade julgadora já podia decidir acerca do transcurso do prazo previsto na legislação para a homologação das compensações. Em 27 de agosto de 2015, a DRJ, pela terceira vez, retornou novamente os autos à repartição de origem, alegando que não teve havido apreciação dos perdecombros retificadores por parte da autoridade preparadora competente, por meio de despachos decisórios, não se teve por instaurado o litígio, condição essa necessária à atuação das delegacias de julgamento. Diante do impasse, a repartição de origem submeteu o conflito à apreciação da superintendência regional, que, por sua vez, encaminhou o dissídio a Cozite, vindo ser subsecretário de tributação e contencioso a determinar a remessa dos autos à DRJ para prosseguimento. O acordo da DRJ, que não se conheceu da manifestação de conformidade, restou imediatamente da seguinte forma. O julgador de piso pautou sua decisão na constatação de que, diante da inobservância da formalidade específica que comumente se utiliza nos despachos decisórios, a decisão da autoridade administrativa de origem acerca da unogação parcial das compensações não detinha a natureza jurídica de despacho decisório passivo de contestação por parte do interessado. Cientificada a decisão de primeira instância, em 16 de outubro de 2016, o contornamento de depósito do recurso voluntário em 14 de outubro de 2006 e requeriu a declaração de nulidade do acordo recorrido. Arguindo o seguinte, aspas, não há que se falar em necessidade de reanálise das declarações de compensação por parte da SEORT, uma vez que a manifestação de conformidade apresentada não discute o mérito da origem dos créditos e da sua suficiência para a extinção dos débitos da compensação ou não, mas expõe a ocorrência de homologação tácita das compensações realizadas e da decadência do direito das autoridades fiscais de cobrar quaisquer valores. Fecha aspas. Alternativamente, o recorrente penteou o integral provimento do recurso, reafirmando os argumentos insetados na primeira instância. É o relatório. Passando ao voto, conforme acima relatado, controvérsia nos autos acerca de decisões da repartição de origem relativa a pedidos de ressarcimento de crédito de PI e de pedidos de declaração de compensação correspondentes, tendo a delegacia de julgamento se esquivado por mais de uma vez de apreciar a manifestação de conformidade pelo fato de que, no seu entendimento, somente o despacho decisório 226 havia tido eficácia para decidir acerca do ressarcimento, inexistindo nos autos decisão válida quanto às compensações declaradas. As compensações declaradas pelo recorrente foram objeto de análise pela autoridade administrativa em 22 de abril de 2008, quando se prolatou decisão no sentido de não se aceitarem algumas das declarações certificadoras apresentadas e razão do não atendimento de intimação prolatada no processo administrativo final de 2006-10, sendo aceitos os demais pedidos de revisão e cancelamento manejados no mesmo processo. Em 17 de abril de 2008, a repartição jurídica consignou que, por meio do sistema CF processo, efetivara-se a compensação do direito creditório reconhecido no despacho decisório 226-2007, não restante saldo credor passível de ressarcimento. Além disso, no despacho decisório 226, em que se deferiu parte do crédito, a autoridade administrativa reconheceu, aspas, o direito creditório contra a fazenda nacional, a federal MOUGU, na importância de 360.490 e 28, para homologação da compensação dos débitos do pedido de compensação. Nota-se que, diferentemente do alegado pelo julgador de piso, constou do referido espaço decisório de forma expressa a determinação de homologação da compensação no limite do direito creditório reconhecido. Constata-se, mais uma vez, em sentido inverso àquele arguído pelo julgador de piso, que, efetivamente, houve decisão administrativa acerca das compensações declaradas. Pois, tendo sido tais questões apreciadas em seu caráter material, ou seja, no mérito, não pode o argumento defendido pela RETRJ, qual seja a inexistência de um documento formalmente intitulado despacho decisório, descaracterizar tal fato, indiscutivelmente ocorrido, de pleno conhecimento por parte do interessado, que, desde a manifestação de conformidade, demonstrou pleno conhecimento das matérias e questões envolvidas na presente controvérsia. Sendo a autoridade de origem o órgão competente para decidir acerca da homologação de compensações tributárias, e tendo ela assegurada, com base justificativa plenamente demonstrada, que a decisão acerca dos pedidos e declarações de compensação destes autos tem caráter despacho decisório, não se vislumbra qualquer vício no processo que justifica o não conhecimento da manifestação de conformidade. Ainda que assim não fosse, mesmo considerando apenas o despacho decisório 226, em que se apreciou somente o pedido de ressarcimento de crédito de PI, já havia um ato administrativo passivo de discussão no processo administrativo, em relação ao qual a DRJ poderia ter decidido, ainda que parcialmente. O direito creditório reconhecido é a base de eventual homologação da compensação, sendo que, uma vez deferido o crédito, ainda que parcialmente, a autoridade administrativa, independentemente de manifestação dos julgadores administrativos, em prol do princípio da legalidade, já está rápido a se pronunciar de ofício acerca do encontro de conto dentro dessas créditos. Conforme já apontado pela repartição de origem, bem como pelo recorrente, no processo administrativo fiscal, vigora o princípio do formalismo moderado, em que a verdade material se sobrepõe a meras questões de forma, devendo-se observar ainda o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, inexistindo prejuízo às partes, deve-se preservar o ato que atinge determinada finalidade. O princípio do formalismo moderado, ou princípio do informalismo a favor do administrado, encontra-se regido expressamente no inciso 9 do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784, lei essa que regula o processo administrativo no âmbito administrativo da administração pública federal, que determina que, nos processos administrativos, deve ser observada a adoção de forma simples, suficiente para apreciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. O artigo 22 da Lei 9784, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, este regido pelo 7 do 235, prevê o postulado da moderação formal quando determina que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão para a lei expressamente exigir. No mesmo sentido, tem o artigo 55 da mesma lei, em que se prevê que, inexistindo a decisão administrativa ocorrência de lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. O artigo 2º do decreto do PAF, do seu turno, estipula que atos e têndidos processuais quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade. Conforme nos leciona Marcos Vinicius Neda e Maria Tereza Martínez Lopes, em sua atuação, a administração pública deve evitar, na medida do possível, o combate a defeitos puramente formais, devendo-se buscar a conservação dos atos administrativos, explorando-os ao máximo a convalidação. Merecem destaque ainda os princípios da economia processual e da eficiência, em razão dos quais deve-se buscar o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades processuais. O princípio da eficiência relaciona-se também com a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas em que se preconiza o aproveitamento de atos processuais, não se anulando atos imperfeitos quando não prejudicarem as partes, buscando a proporção entre meios e fins para equilíbrio do binômio custo-benefício. Nesse sentido, tendo a repartição de origem decidido materialmente acerca tanto dos pedidos de ressarcimento quanto dos pedidos de declaração de compensação e tendo o recorrente demonstrado pleno conhecimento das matérias controvendidas, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício ou falta que impeça a DRJ de formar a manifestação de conformidade. Nessa apreciação, o julgador de piso não poderá se ouvidar que, conforme afirmado pelo corpo recorrente, a manifestação de conformidade apresentada não discute o mérito da origem dos créditos e da sua suficiência para a extinção dos débitos via compensação ou não, mas expõe a ocorrência de homologação táxa das compensações realizadas e da decadência do direito das autoridades fiscais de cobrar quaisquer valores. Nem mesmo o mérito do ressarcimento e da compensação compôs a lei de formada a partir da apresentação da manifestação de conformidade, pois o litígio se restringiu a questões prejudiciais, a saber, o transcurso dos prazos para apreciar as compensações e para se exigir os débitos não lançados. Não se pode perder de vista que nos termos do artigo 14 do decreto 70265, o recurso de primeira instância é quem instaura a fase litigiosa do procedimento, sendo portanto a peça que delimita as matérias controvertidas a serem apreciadas pelos jogadores administrativos. É o senhor, é o senhor, um minutinho. O que foi? Está havendo instabilidade, eu mesmo aqui só estou acompanhando a leitura do voto e eu só estou vendo você e o Pedro. Pedro, você está me vendo? Os demais, todos estão... Bom, o Márcio retomou agora. Estou vendo, estou vendo. Eu estou vendo só... Eu acho que está tendo alguma risca, não lembra de você. Só você que está em amarelo. Só eu? Talvez você cair e entrar de novo. Eu havia caído, mas eu logo retornei. Então eu vou reiniciar. Está amarelo. As imagens para mim estão vindo e voltando. Eu não estou vendo todo mundo também. E não estou acessando o processo. Não tem que estar perfeito. É, não, o processo está fora. Bom, eu estou vendo todos, estão me ouvindo e me vendo? Aham. Ok. Pode dar continuidade, então, Marlito, Nelson. Eu acho a qualidade aí, presidente. Está aí já? Eu já baixei. Dá. Tá. Pode dar continuidade, Nelson. Diante de tudo a si me exposto, conclui-se que desde a primeira vez que se pronunciou nesses autos, 21 de 3 de 2013, o julgador de PIS adotou uma postura extremamente formalista, não condizente com as normas jurídicas e regem do processo administrativo fiscal e nem com a realidade material dos fatos controvertidos dos presentes autos, tendo ficado patente ao longo de suas outras manifestações, 23 de 6 de 2015, em 7 de 8 de 2015, em 7 de 7 de 2016, a adoção de justificativas intransigentes de não enfrentamento dos argumentos de defesa do recorrente, claramente formalizados, tendo-se por caracterizado indubitavelmente cessamento do direito de defesa, razão pela qual deve-se declarar nulidade do acordo de recorrido nos termos do artigo 59, inciso 2, do decreto 7.235. Contudo, considerando o comando contido no parágrafo 3º, acima de transcrição, isso deve-se verificar a priori a possibilidade de se decidir o mérito favoravelmente ao recorrente, hipótese que se concluiria desde já acerca da controvérsia instaurada desde a primeira instância. Conforme consta do relatório Supra, o crédito pleiteado nesses autos se refere ao quarto trimestre de 2000, tendo os pedidos de ressarcimento se formalizados em tais dados, os pedidos de compensação nessas dados e retificados em 29 de 3 de 2002. O início da aflição fiscal, tendente à verificação dos dados declarados, deu-se em 22 de setembro de 2005, a partir de quanto o recorrente perdeu a espontaneidade, tendo em vista o disposto para o primeiro do artigo sétimo do decreto 70 de 235. Para o artigo sétimo, para o primeiro, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, independentemente de intimação dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Logo, os pedidos e as declarações de compensação de indicadores formulados após o início da ação fiscal já não podiam substituir espontaneamente os documentos originais, o que não significa que a fiscalização não pudesse considerá-los no contexto geral da auditoria. Diante disso, também não se sustenta o argumento de julgador de piso de que a falta de análise dos pedidos de identificadores impedia a prolação de decisão de primeira instância, uma vez que, tendo as certificações ocorridas após o início da ação fiscal, inexistia obrigatoriedade as declarações observarem em sua análise. No que se refere especificamente à ligação do recorrente de homologação taxa das compensações por ele formalizadas, a que se verificar o que dispõe a lei sobre tal matéria. O parágrafo 5º do artigo 74 da lei assim dispõe. Aí eu pus tanto a redação original como a atual. Conforme se verifica o dispositivo SUPRA, o prazo de 5 anos para se homologar a compensação foi introduzido na lei pela medida provisória 135 de 2003, tendo sua vigência se iniciada em 31 de 10 de 2003. Logo, tendo sido os pedidos de compensação originais formalizados em 11 de 4 de 2001 e 6 de 9 de 2001 e retificados validamente antes do procedimento fiscal em 29 de 3 de 2002, anteriormente ao início da ação fiscal, conclui que, nas datas de sua apresentação, ainda não existia a regra da homologação taxa das compensações, razão pela qual não se visluma a possibilidade de se acolher tal pedido do recorrente. No que tange a alegação de transcurso do prazo de decadência alto de 5 anos para o fisco exigir os débitos que restaram não compensados, a se destacar de início que, nas datas de apresentação dos pedidos de compensação, ainda não se encontrava vigente a regra da confissão de dívida, operada por meios de declaração de compensação, regra essa introduzida na lei somente em 31 de 10 de 2003, conforme se verifica do parágrafo 6º do mesmo artigo 74, a seguir transcrito. Nesse contexto, somente se poderia exigir os débitos não compensados se eles tivessem declarados em DCTF, sendo que, nos presentes autos, há informações que indicam que referidos débitos encontravam-se confessados em DCTF, a saber, as folhas 125 e 126 constam planilhas repassadas pelo recorrente à fiscalização informando débitos declarados em DCTF. Nas folhas 230 e 231, há informações acerca da inscrição em dívida ativa de débitos declarados e não extintos. As folhas 241 e 243 têm-se cópia de correspondência no recorrente enviado ao PGFN contendo informações acerca de débitos declarados em DCTF. Nas folhas 245 e 267, há informações dos sistemas internos da Receita Federal acerca de DCTF transmitidos pelo recorrente. Eventual verificação de ocorrência ou não de prescrição vai depender da data em que os referidos débitos foram declarados em DCTF, original ou retificadora. análise essa que deverá ser feita pela repartição de origem quando é a execução da decisão final deste processo administrativo fiscal. Por outro lado, não se pode perder de vista que tendo o recorrente espontaneamente informado tais débitos impedidos declarações de compensação, ele externou a intenção de quitá-los via compensação antes do prazo prescricional dos cinco anos, vindo a apresentação da manifestação de conformidade a suspender a sua exigibilidade nos termos do inciso 3º do artigo 151 do CPFN. Nos termos do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 174 do CTM, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe a reconhecimento do débito pelo devedor. Portanto, somente ao final do processo administrativo fiscal, quando se tiver a dimensão exata dos débitos que remanescerem não compensados, é que a autoridade administrativa de origem poderá aferir eventual ocorrência de prescrição, a par do disciplinamento dessa matéria da legislação tributária processual. Logo, inexistindo possibilidade de se decidir nesta instância favoravelmente ao recorrente, deve-se aplicar a regra do inciso 2º do artigo 59 do PAF, anteriormente reproduzido. De ano exposto, voto por declarar nulidade do acordo recorrido, por preterir o direito de defesa do recorrente, determinando-se a prolação do novo acordo em que os argumentos de defesa incetados pelo recorrente em sede de manifestação de conformidade deverão ser enfrentados. É o voto. Gente, eu nunca vi nada igual a isso. Você via que o cara bateu o pé e os colegas seguiam ele. É isso que eu achava engraçado. Parece que tinha um certo temor reverencial. Mas batia no quilo, não queria jogar de jeito nenhum. Vocês estão me vendo? Sim, por enquanto, só estou vendo o Elcio e alguns aparecem e desaparecem da imagem. Sua tela está meio ruim, presidente, mas dá para te ver. É, eu acho que não houve prejuízo na... Não, tranquilo. Na leitura, na leitura do voto, não. Estão aptos a votar, Pedro? Sim. Pois não? Muito claro o voto do Elcio, né? Tem que, isso aí tem que voltar, tem que analisar. até não dá para tomar uma posição como eles tomaram, né? Sem saber os débitos que permaneceram não compensados, né, Elcio? Esse é o ponto. Então, acompanho o relator. Mara? Com o relator. Leonardo? Acompanho. 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 Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator, então, conforme proposto, está se voltando por unanimidade de votos em declarar a nulidade do acordo recorrido, determinância para a relação de novo acordo em que os argumentos de defesa do recorrente sejam enfrentados. Então, esse é o item 36 36 na pauta. Então, agora retomar. Eu não sei se vocês perceberam que eu já dei a decisão para o cara do DRJ reproduzir, né? Eu falei, vamos ver se agora é DCIT. Tá certo. O presidente, eu vou no banheiro aqui, é um minuto, tá? Só vou no banheiro. Pode ser? Já pode? Pode ser. Então, é cinco minutos, pessoal, cinco minutos. Ok. Ah, deixa eu parar a gravação, então. Por favor, Ítalo, interrompa a gravação. É, eu vou...